Que esse projeto começa, me desculpe, a transferir a responsabilidade do município para as empresas privadas, fazendo com que o recurso que chegue para a educação sejam desviados para outros fins. Tenho certeza que não será para o bolso do vereador, mas no momento que as empresas privadas sejam compelidas a fazerem doações, evidentemente que elas querem retorno, qualquer espécie de retorno. E não tendo dito isso, empresa nenhuma vai fazer doação, vereador Aldemir. A empresa para fazer uma doação, ela quer retorno, e lá no dispositivo, pelo menos até agora que foi lido, não disse qual seria esse tipo de retorno. Então, eu vou dar um exemplo, o futebol de Ilhéus, em Itabuna, quase todas as empresas ajudam, o Itabuna Esporte Clube. Você manda passar uma sacolinha aqui, nas empresas aqui, ninguém ajuda. O Colo Colo anda caindo pelas pernas, pelas tabelas. Só foi campeão em 2006, porque o Valderico botou dinheiro no município e o time foi campeão. Depois disso, o time está caindo pelas tabelas. Estou dando um exemplo, porque os empresários em Ilhéus, infelizmente, não ajudam ninguém. E se ajudar, vão querer retorno. E se não consta esse tipo de retorno, é um natimorto. Sabe o que significa isso? Natimorto é um projeto que já nasce morto, sem nenhuma aplicabilidade, sem nenhuma utilidade prática. Por isso, eu quero sugerir também a V. Exª que retire esse projeto, para que possamos discutir, para que possamos aprimorar, até porque a ideia é boa. A ideia é boa, não vou dizer aqui que é ruim, não. Está entendendo? Porque, assim como votaram aqui, para que o Meira cuide do jardim, e aí o jardim fica bonito, aí o prefeito vai para a mídia e diz, olha como a cidade está ficando bonita. Está entendendo? Chupando picolé com o pau dos outros, está entendendo? É simplesmente, e é fácil dizer que está fazendo uma grande administração. Está o exemplo lá na praça, ali em frente àquele hospital, o hospital, como é o nome? O hospital de Ilhéus. A praça, quem foi que fez? Quem fez a praça foi Cidadeli. Aí, Jabes, foi, não, Cicom, a Cidadeli foi Pontal. Cicom, aí Jabes colocou uma placa bem grande lá, a prefeitura trabalhando em prol da população. Aí, a prefeitura, e botou bem pequenininho lá, apoio, Cicom. Aí, o povo abechalhado passa no ônibus, olha como esse prefeito trabalha, mentiroso. Está entendendo? Safado, canalha, enganador, Pinóquio. Então, eu não vou fazer isso porque eu estou indo de encontro com minha consciência. A ideia é boa. Se aprimorar o projeto, eu voto a favor, mas temos que colocar condições. Quero exemplo só ainda. Por que que o Meira entregou a praça, a praça Cairu, devolveu para o município? Vossa Excelência não sabe, mas eu sei. Vossa Excelência não sabe por que o Meira devolveu ao município, a praça Cairu. Que não aguenta ser achacado. Concedida a palavra ao vereador Aldemir Almeida. Seu presidente, vamos aprimorar o projeto, se esse é o pensamento da grande maioria, e não sou eu que vou ficar contra a maioria, até porque eu não sou dono da verdade, certo? Então, vamos retirar o projeto, melhorar para a gente votar aqui e de consenso, uma maneira que seja consensual, seu presidente. Projeto de lei 081-2014, de alteria do vereador Gilmar Sodré, altera a lei nº 2628, de 24 de novembro de 1997, que estrutura o Conselho Municipal de Educação e das outras providências, suprindo o parágrafo 4º do artigo 2º e das outras providências. Parecer da Comissão de Justiça. Parecer da Comissão de Justiça, sobre o projeto de lei 081-2014, que altera a lei nº 2628, de 24 de novembro de 1997, que a estrutura do Conselho Municipal de Educação suprimindo o parágrafo 4º do artigo 2º das outras providências. O projeto de lei é objeto de parecer até exigências constitucionais e regimentais, por isso é favorável pela sua tramitação. Em discussão, parecer da Comissão de Justiça, sobre o projeto de lei nº 81, com duas assinaturas, exceto a assinatura do vereador Cosme Araújo, em discussão. Quero fechar o processo. O vereador Cosme Araújo pede vista do projeto para análise. Projeto de lei 085-2014, de autoria do vereador Aldemir Almeida, dispõe sobre a aquisição pelo município de Neos de produtos contendo mineral amianto e da outras providências. Vereador Aldemir, está de parabéns. Um grande desempenho. Parecer da Comissão de Justiça é favorável pela tramitação do projeto. Em discussão, parecer da Comissão de Justiça, sobre o projeto de lei nº 85, que tem as assinaturas de dois membros, exceto a do vereador Cosme Araújo, que trata sobre a aquisição de produtos contendo o mineral amianto e da outras providências, do município de Leos. Projeto em, ou parecer em discussão, exceto com a assinatura... Fique empolgido de... De vossa excelência, autoria do vereador Aldemir Almeida. Vereador Cosme Araújo, pede vista, concedido vista. Vereador Cosme Araújo, projeto 099-2014, dispõe sobre a instalação de câmaras de monitoramento em todas as dependências do setor e do departamento das secretarias municipais da cidade de Leos e das outras providências. Parecendo, a Comissão de Justiça dispõe sobre a instalação das câmaras de monitoramento de todas as dependências, setores e departamento das secretarias municipais da cidade de Leos e das outras providências. A comissão é favorável pela tramitação do projeto. Em discussão, parecer da Comissão de Justiça sobre o projeto de autoria do vereador Cosme Araújo, que trata sobre a instalação de câmaras de monitoramento em todas as dependências, setores e departamentos das secretarias municipais da cidade de Leos. Em discussão, ou parecer, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer, por unanimidade. Projeto de Lei 099-2014, dispõe sobre a instalação de câmaras de monitoramento em todas as dependências, setores e departamentos das secretarias municipais da cidade de Leos e das outras providências. Big Brother. Artigo 1º. Torna obrigatória a instalação de câmaras de monitoramento e segurança nas dependências, setores e departamentos da secretaria municipal da cidade de Leos. Parágrafo único. A instalação do equipamento citado no CAPT considerará proporcionalmente o número de servidores existentes em cada sala, bem como as suas características territoriais e dimensões, respeitando as normas técnicas exigidas pela BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Em discussão, o artigo 1º. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Cada compartimento de cada secretaria terá, no mínimo, duas câmaras de segurança que resistem permanentemente às suas áreas de acesso, principais instalações internas, de forma que fique registrada a gravação de vídeos e áudio, toda a movimentação dos servidores, para que haja, quando necessário, monitoramento e acesso da Polícia Federal, Civil e Ministério Público e Estadual. Parágrafo único, o custo com a instalação de tais equipamentos e objetos emendas aditivas ao projeto de Lei 076, de 28 de agosto de 2014, que estima a receita fixa pelo município de Léo para exercício de 2015 e determina outras providências. Em discussão, o artigo 2º, com o seu parágrafo único. Em discussão, vereador Ivo Evangelista. Sr. Presidente, nesse parágrafo aqui, a gente tem uma certa preocupação com esse monitoramento. Que esse monitoramento, tudo bem, a gente entende que será para a segurança do servidor. Mas há também uma questão que aqui a gente tem que entender. Qual o objetivo fundamental desse monitoramento? Tem discussão.